Olá, os governadores do Nordeste mais uma vez uniram seus esforços e constituíram o Comitê Científico de Enfrentamento ao Coronavírus. Ele é coordenado pelo professor da Federal do Rio Grande do Norte, Miguel Nicoleles, e pelo também professor da Universidade Federal de Pernambuco, Sérgio Rezende, ex-ministro da Ciência e Tecnologia. O principal objetivo desse comitê é combater as notícias falsas, dar informações confiáveis com base científica para o enfrentamento do coronavírus. Hoje foi disponibilizado uma página na internet para que todos possam acessar as decisões, as recomendações e os artigos científicos que embasam as principais ações de enfrentamento ao coronavírus. Também foi reforçada a necessidade do isolamento social como forma de evitar a propagação do vírus e também o uso de máscaras caseiras como útil para evitar a propagação desse vírus de pessoa para pessoa.